Fala pessoal, aqui é o Chap, sejam bem-vindos a mais Curb Dreamland 3 Estamos no boss do nível 4, finalmente, depois de um tempo de novo, sem muitas gravaciones Eu tô com esse cara aqui, esse é o cara do fogo, né? É, imaginei que sim Ui, ui Peraí, como é que eu pulo esse cara aqui? Vai falar, como é que eu pulo? Não, 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 não Me volta Nossa, eu tô muito ruim Ele é do gelo Aê, foi Ele vai fazer vários chefes, é isso que eu tô vendo? Tá, entendi Ok Já cai aqui já, começa a tomar dano Loucamente, ui Ok Droga Bom, eu tava... Como é que eu enfrento esse cara? Tô pensando bem agora Bom, agora acho que talvez com o Curb normalzinho, pelo menos eu acho que fica mais fácil, talvez Eu pego o gelinho que ele tá cá Consigo pular e voar Parece que com o maluquinho lá foi... Foi bom, mas foi meio zoadinho Ah, ele... Achei que ele ia atacar o bagulho Ataca o bagulho Isso Ah, tá Ok Ele só ataca Ok Tá Ô, 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 ô Se ele fizer duas boquinhas ele vem com tudo? Não Não vem não Vai me der Tome ele E o só é bem mais fácil do que a gente imagina Às vezes a gente complica mais o negócio, né, não Vai lá, peixe Me dê seus raios de cabeça Ué Não consigo, não? Não é esse, não? Não é esse Ok É esse aí Ok Sai de mim Taque o seu... Sua estrela Ui Ok Sai de mim Ok Vai, isso Já sai de mim Vai pra lá Taque sua estrela Taque a estrela Estrelinha Estrelinha de ataque Estrelinha de ataque Estrelinha de ataque, filho Estrelinha de ataque Isso, garotinho Tudo bem Cuidado Mais uma vez Isso, garotinho Vai, tome Ok Oh, não, o sol e a lua Ok O que vocês vão fazer? Eu não gosto Tá, você tacou seu Seu solzinho Né Ok Tome ele Tá, entendi, entendi Entendi como é que vocês funcionam Eu entendi Agora o outro vai derrubar alguma coisa Que eu vou tacar na E você Nossa, mas que ruim que tá esse controle Sim, eu vou falar que o controle tá ruim Exatamente Eu vou usar dessa artimanha Porque realmente está Ok Então eu não vou conseguir É, a lua fica andando O sol, ele acompanha eu Ok, se fosse E aí, o que você vai fazer? Vem pra baixo Uh, já era Diz que é o último, por favor Ah, tem mais Eu vou morrer São Foi quatro chefes O que você vai fazer? Ir longe de mim Ir longe de mim Ir longe de mim Ir longe de mim Ok Ok Fique longe, fique longe, fique longe Fique longe Uh Tome Não, não, não Raio não, raio não Sai Ok Vai tacar de novo? Não, raio não Raio não Quero o bichinho Quero o bichinho Uh Droga Calma Ok Taca o bichinho Vem pra baixo Vem pra baixo Isso, boa Sai, sai, sai Ok, calma Eu estou muito concentrado Porque eu estou com pouco dano Uh, essa vai ser boa Esse vai ser um bom ataque Ui Sai, sai, sai Ataca só um bichinho Mais bichinho, mais bichinho Baixa um pouquinho Uh Boa Ok Ah, ele vai vir agora Ahm O que eu faço com você? Ahm O que eu faço com você, fi? Eu estou com muito medo de encostar em você É, pronto Era isso que eu tinha que fazer? Yap Caramba, que chefe chatinho Caramba, já tomou 6 minutos de vídeo Só esse chefe Minha nossa Ai, ai Ok Último mundo Nível 5 Let's Bora pro iceberg Mundo do gelo Olha o mundo do gelo Ok Um chapéuzinho E uma língua Porque tinha o bichinho dentro Ha Ok, bora Eu vou morrer já nos primeiros segundos Ah, ok Umbrela Eu estou sem vida Estou literalmente sem vida Tá, cuidado Ok Muito cuidado Sempre muito cuidado Porque eu estou com um hit só Ai, ai Pequena bolotinha Preda Preda Tô com o negócio Ah, sério Alguma coisa me deu dano Eu não sei o que Como é que eu solto? Eu quero Um pouquinho Ótimo Algo caiu e me deu dano Eu não sei o que foi Eu tenho medo de descobrir Ui Eu sei que foi Ok, deixa eu pegar esse Esse negocinho aqui Aê Uh Ok, deixa eu pegar mais estrelinhas Estrelinhas Se são bem-vindas alguma Eu não entendi o que Que me bateu ali Ok, pega mais uma Pan Pan Vai tacar fogo? Isso, tacar fogo Pro lado de lá Pra eu vir pra cá Ui 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 Ok, cuidado Cuidado O que que tem? O que tem pra cá? Uh Ótimo Era isso que eu precisava Um pouquinho mais de recuperação Porque eu tava difícil Isso aqui Ok Ih, caiu meu controle Preciso deixar ele aqui Porque ele tá morrendo Ah, ok Tenho que descongelar Ah, oh Eu acho que eu tinha que descongelar Sem matar as flores, né? Talvez eu acho que eu tinha que descongelar Sem matar as flores Ahm Qual que é você? Você é esse Pode ser Eu acho que matar as flores Não estava no No script, né? Eu sinto que não Ups E eu acho que eu já matei As 50 ali atrás Ups Ah lá, matei outra Ups Eu acho que não Tava no script Matar as flores Peço perdão Pelo vacilo Olha quanto gelinho Não quero gelinho Quero fogo Porque fogo é melhor Contra Os gelinhos Obviamente Não é mesmo? Só vai Ok Muito cuidado Nesta hora Ui Ok Eu tô com Menos Eu ia falar Eu tô com menos um ataque Mas Tá Então Vou ter que pegar gelinho Ender gelinho E vai o que mesmo? Ah Só congela as coisas Ok Razoável Eu diria E dá pra Fazer isso aqui? Não sei se tá Sendo efetivo Com alguém Eu acho que Talvez não Mas Tudo bem Ok Aqui é só a gente Passar de boinha A gente não precisa Se preocupar com ninguém Tudo bem Ok Também Ah tá Aqui é só subir Sem grandes problemas Pulou Cuidado Cuidado Eu fiquei certinho No lugar que não dava Pra Pra encostar Ok Passa Aí Oh O vento Eu consigo Só sair Voar Sensacional Tapou Tá Ok Eu falei Dá pra você Fazer isso aqui? Dá Ok O final aqui Ui Ui Nossa Eles colocam os inimigos No final Eu matei algumas flores Me desgurba Ah droga Esqueci Ah droga Nossa Eu esqueci de De colocar o outro rapazinho Pra tentar pegar alguma coisa Metroids Na fase do gelo Claro que sim Acho que eu tenho que salvar Os metroid Não Quase que me acertou Aquilo lá Ok Bora Ui Ui Ok Tranquilo Ah não Tá tranquilo Não hein Vem aqui você Dê um gelinho E vai Tipo Não tem o que eu fazer aqui né Tem que só esperar a tela mesmo É só literalmente esperar a tela passar Porque Não tem o que eu fazer E não cair De preferência Ui E não morrer De preferência Não deixar encostar também né É Agora a tela vai ficando cada vez mais curtinha Ui Ah peguei um gelinho Ok Cada vez ficando mais curtinho Socorro Ai Ok Papapá Papapá Onde a gente tá indo Chuchu Oh Ok Animais Vamos lá Do nada a caverna de fogo Eu tomei dano ali Eu vou morrer Já Tá Eu acho que você vai ser o mais Não sei Porque eu já tô com menos um dano Então meio que eu já vou morrer né Tipo Iap Imaginei que sim Pô Pega o Pega o bichinho Vou pegar este aqui Esse aqui é o que faz o que no fogo Lembra que esse aqui fazia um negócio muito louco O que que ele faz quando a gente pega o fogo aqui Ah Ok Tranquilo Que dá pra gente Dá pra gente fazer isso aqui O que tem aqui Tum Tum Oi senhor metroid Achei o senhor Tudo bem Ok Ele Suga eu Um pouquinho O que eu tenho que fazer com o senhor Será que eu tenho que congelar eles Ah Eu acho que eu tinha que congelar eles Faz sentido né Porque eles são os metroid Ora Metroid são congeláveis E eu perdi o gelinho né Iap Iap Eu acho que eu tinha que congelar eles Mais uma Mais uma Mais uma falha Gigântica Três Achamos Ah deixa eu sair daqui Socorro Tá Três deram as suas Consigo pegar o senhor Diga-se de passagem E você é fogo Você é fogo também Uh Ah Até o Ah Todo mundo quer me Pegar aqui Bicho Ok Eu Três pulos Um Dois Três É três pulos Ok Toma ele É Não deu muito certo o negócio dos metroid Pega aqui Pega aqui Já tô com a vida cheia Eu ia falar Já tô com a vida cheia Mas Corre E voltamos pro gelinho Com mais De vocês Ui Tchuchu 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 Ui Corre 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 Ok Funciona sim Oh Oh Não 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 Ui Não Corre 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 Vai Entra Eu não congelei seus metroid Desculpa Ah Eu esqueci de novo Colocar o Gubi Porque aí eu ganho coisas a mais Tudo bem Mais uma vida Mais uma vida E é isso aí por hoje No próximo episódio Nós vamos continuar por este mundo Do gelinho Obrigado por assistir Cheguem Valeu E Valeu Uh